Uma coisa pra vocês. Chega aí, um bafão pra contar, hein? Tinha um bafão pra contar. Vou conversar até perto da Chana aqui, ó. Como é que é as coisas. Vamos conversar, Chana. Pra quem pensava que o Dirceu tava abandonado, desprezado, Chana. Eu fui fazer uma caminhada com o Dinão ontem ali, tava com uma mulher lá na beira da rua namorando o Dirceu. Nem no escuro ele não foi, tava no claro. Por favor. Como é que pode, né? Ficar ligando pra mim, ó. Lá na casa do Dinão ele ligou cem vezes. Eu tive que bloquear. Aí quando eu chego aqui, o homem tá na praça com a namorada. Eu não entendo os homens, não. Eu acho que o que eles não querem é perder. Eu acho que eles não querem é perder. Acho que o homem tem poucos homens que amam. Tomara que o Dinão ama mesmo eu demais, assim. Pra falar assim, Ai, mulher da minha vida, é só você que eu quero. Eu falo assim, meu bem. Eu também. Tomara, né, meus amores. Porque eu tô decepcionada, assim. É... Com as pessoas, assim. Ô, gente, não repara aqui que eu tô na casa da Shauna. A casa da Shauna, no fundo, é assim mesmo, ó. Então eu tô visitando a minha filha aqui na casa dela. Não, eu moro vizinho. A minha é do lado ali. Eu acho que eu vou mudar essa parede. Pra ficar com um ambiente mais bonito. Aí vai vir com a minha cara. Então... Você viu, né? Você viu lá o teu ex? Tava com uma pessoa dentro do carro. Aí nós vim vindo de volta. Aí tava com a namorada no carro lá, os dois. Eita, né? Que tava dando todo trabalho. Falando que ia até ir assim. Né? Ele falou. Não vou nem entrar em detalhe. Então... Falando e perturbando e vindo aqui, ligando pra mim. Já tá... O homem já tá namorando. Tá namorando, pessoal. E ele... Veio que na avenida, tava na rua ali. Nós fragou. Bom, Deus abençoa ele. Recomeçando a vida. Eu fiquei feliz. Só não fiquei muito contente. Porque ele ligava pra mim dia e noite. Ligava pra mim. Falando um monte de coisa. Que Deus ia cobrar de mim. Que eu não sei. Eu falei. Rapaz, eu terminei de você. Eu não tenho nada com você mais. Eu já terminei antes de começar o relacionamento. Com o meu pretinho aqui. E meu marronzinho. Então... Ele me falava um monte de coisa, gente. Olha. Meu cabelo tinha dia que tava assim, ó. De... Tanto que ele me perturbava. Agora... O homem rumou já um namorado. Um namorado nova. Rumou namorada... Puxa. Eu tô conversando igual japonês, chave. Rumou namorada. Nova. E retomando a vida. Só espero que ele não pareça aqui. Que se pareça aqui em casa. Eu falava assim, ó... Odisseu, você ligou várias vezes. Eu lá, com o dia não lá. Você ligou várias vezes. Queria que eu colocasse ele até no telefone. Pra você meter a boca nele. Dia e noite ligando. Era onze horas dele. Meia noite. Duas, três horas da madrugada. Ele ligando. Agora ele já tá namorando. Talvez até tinha essa namorada já. Né? Os homens eu não entendo eles. Mãe, que vídeo é esse? Trinta e nove minutos e trinta e cinco minutos. Beijo, meus amores. Isso aí é o bafão que eu tinha pra contar pra vocês. Viu? Eu vi. O Dinom também viu. Nós dois. Nós passou pelo carro. Passei do lado e eu não conhecia ainda. Eu sou meio seguente de noite. E eu tava contando um caso. Passei andando, fazendo caminhada. Era ele. A namorada dele. Uma namorada e tá namorando. O Disseu tá namorando de novo. Deus abençoa que ele seja feliz. E que essa namorada dele, não leva ele pras cachaça de novo e leva ele a bebida. Que seja uma namorada que não gosta de cachaça. Né, Jenny? Se não, vai ficar todo mundo bebo de novo. Eu não gostava de cachaça e não gosto. E o meu marronzinho não gosta de bebida e é crente. E eu vou ficar cada vez mais firme. Eu vou casar de noiva rosa, chá. Esse vídeo de 35 mil, de 39 mil, é o quê? É, falando. Falando é legal. Hein, Jenny? Escuta. Você vai preparar meu casamento? Tudo, Jenny. Você tá convidada. Preparativo do meu casamento. Queita! Todo esse dinheiro à toa. Poxa, Ana. Casamento é uma vez só na vida. Ué, você já ficou e pronto. Já foi a sua vez. Mas eu me apaixonei agora, chá. Não tô amando agora. Não, mas você já usou seu card já. O que que é isso? Sua oportunidade já passou. Poxa, eu tô viva. Viva. E minha oportunidade não passou. Apenas chegou. Vou tomar posse. Já tô até de pé. Desistir jamais. Vencer sempre. Em nome de Jesus, amém. Aí, moerada. Não desista do teu amor. Não desista de se apaixonar. Não desista de ser feliz. Não desista de sonhar. Porque os sonhos se realizam. Eu tô vivendo o melhor da minha vida agora. Sueliros que brilha. Menina de 15 anos. Vivendo um amor que nunca viveu. Uma paixão que nunca viveu. Espero que tenha um final bem feliz. Que nós se casamos. Felizes para sempre. Em nome de Jesus, for a vontade de Jesus. Gente, olha só quem tá fazendo o almoço. Quem voltou, né? Depois de abandonar a família. Ficou bonitinha ou não? Se não tá, tem que se arrumar. Depois de abandonar a família. Eu sou uma menina noiva. Eu tenho que me cuidar mais. Cadê? Se não, pega o batom lá. Me ajeita. Manda de uma família. Manda de uma noiva. As crianças. O que é isso, Tchau? Me ajudar a ficar bonita. Não assim. O filme é todo esbarangado. Tá bonitinho, mãe. Bonitinho é um peito peitado. Largou a gente. E agora voltou o cão arrependido. E largou a gente o que? Vamos paquiar. Vamos comer, gente? Vamos almoçar. Minha mãe tá fazendo mascarone. Gente, vocês viram, né? Que ela tava sem batom. Agora tá com batom. Meus amores, hoje eu tô preparando o cardápio de hoje. Carne assada. Na churrasqueira, no gás. É uma churrasqueira especial. E tô fritando linguiça defumada da assadia. Eu coloquei um pouquinho de água. Quando juntar aquela gordurinha no fundo, eu vou colocar alho, cebola e massa de tomate. Fazer aquele molho delicioso pra colocar no macarrão. Macarrão com linguiça. Parece salsicha, mas não é não. O gosto é melhor. Hum! É pra vir salsicha. Arraba a boca aí. Olha, é o povo do canal, não é tu não, meu filho. Aqui tá o macarrão, ó. Já tá pronto, já escorri ele. E eu vou preparar ali um molho delicioso, colocar dentro e mexer e comer. Não tem batata? A Chá não fez conta? Tinha que fazer umas comprinhas no arama ontem. Né, minha filha? Eu, minha filha. Porque se não for só compras. Arroz, feijão, batata, senhora. Vem. Porque eu ia chegar em casa, que é o que fazer na minha vida. Eu não ia conseguir trazer na moto. Ah, nós não íamos fazer compra de bicho primeiro, tu não lembra não, minha filha? Mas eles traziam a compra. Então, talvez levar pra você. Não, mas eu não queria que ninguém entrasse aqui. Eu entendo. Tá vendo aí, minha filha? Eu tô pitando a linguiça com alho. Ó, na gordurinha dela mesmo. Pra não juntar muita gordura no macarrão. Agora eu vou colocar a massa de tomate aqui, ó. Coloquei alho. E a gordurinha que desceu dela vai ser pra fazer o molho. Aí. É difícil que o alho já dói, né? Pega a massa de tomate aí, meu anjo. Pega lá. Coloquei a massa de tomate, meus amores, ó. Agora acrescentar um pouquinho de água, gente. Pega a água aí, correndo, meus amores. Fazendo um favor. Porque o fogo tá forte. Um pouquinho de água. Um pouquinho de açúcar pra tirar a acidez. Isso. Muito obrigada, viu? Minha assistente achada. Não é quase carne bem cozida. Aqui tá um bifinho assando, ó. Gostoso, meus amores. Pensa numa carne gostosa. Pra não caprichar aqui, ó. Isso aqui é uma churrasqueira de gás. Lá tem um negocinho que gira em cima, pro fogo não subir. A quentura. E aí põe na boca de gás e ali lá vai carne assada. O molho, meus amores, tá quase pronto. Eu não vou colocar cebola, porque a Jane não gosta de cebola reclamando. Aí eu não vou colocar não, mas eu coloquei alho. O molho, meus amores, a carne já tá assada. A Jane já andou comendo um pedaço. Eu também. Já comi também, gente. E o macarrão tá deliciosamente gostoso. E pronto. Bora almoçar, meus amores. Sabe, gente? Não tá faltando não, focou? Hoje é domingo. Hoje é almoço de domingo. Bora almoçar junto com a gente. Vamos almoçar, né, bebê? Ouro e só meu pratinho. Já terminou. Bora almoçar, meus amores. Tá convidado a almoçar hoje. Almoço de domingo em casa. Depois que eu voltei de Curitiba, o primeiro domingo e o almoço. Depois que eu fui pra Curitiba... E ele foi embora hoje. Você já tá com saudade. Já tô com saudade. A Jane é uma menina muito boa. Mas a Jane não fez nada em casa, meus amores. Foi uma bagunça que eu encontrei aqui. Eu tive que limpar a casa pra ser uma vergonha da gota. Vocês nem imaginam. Mais tarde... Meus amores, essa biscretinha aqui, ó. A menina fez essa biscretinha pra mim. Uma inscrita do canal. Ela sempre pede pra mim mostrar a biscretinha. Eu tenho ainda, filha. Tá guardada, meu amor. Dentro da caixa eu tirei. Coloquei aqui no armarinho que o meu novo fez. O meu amorzinho. E lá no quarto também eu organizei. Vou mostrar pra vocês lá no quarto como que tá. E ela fez também um cachorrinho, né, Jane? Uma alha cíntia que tá no carro. A filha dela que fez? Essa biscretinha também ou foi ela? A biscretinha foi ela. Foi ela e o malha cíntia foi a filha dela. Tá no carro. Aqui tá minhas coisas, meus amores. Um pouco das minhas coisas. Eu tenho um monte de coisa guardada. Essas miudezas. Isso aqui eu trouxe da praia. Isso aqui é a... Ô, Jane, foi a Lausa que me deu isso aqui, né? Mandou lá na... Outro país. Foi a Lausa que mandou? O quê? Negócio aqui de Jesus. Não sei. Eu chamo isso aqui, ó. Mas que dá gente coiseira isso daí? Eu mostrei tão bonitinho ontem. Tinha só o controle. Parece que eu tô com a mão suja de quê? É tinta ou o quê que é isso? Olha aqui. Tá tão bonitinho ontem, né? Meu carrinho, ó. Ganhei dois carros do meu amorzinho, do meu marronzinho. Ó. Ganhei esse vermelho e o azul. O azul é metálico. Brilhoso. Esse aqui eu já tinha, ó. Ele abre a portinha por cima, ó. E esse aqui também eu já tinha. Esse aqui eu ganhei da Mariana. Minha netinha. E tem um amarelo que a gente pintou e ele reformou. Meu amor, aqui tá, ó. Tem até um cafezinho aqui. Será que tá limpo? Não. Vou ter que jogar fora e pegar outro. Ó, o carro. Meu amorzinho. Pintou pra mim. Aí eu fui dar uma segunda mão. Depois que ele saiu, eu sempre faço um pouco de arte. Aí eu dei uma chabiscadinha num rebocado que eu fiz ali, ó. Pintei minha mão e pintei o vidro. Porque eu já tinha tirado o papelamento. Mas tá bom, meus amores. Sempre termina bom no final. Carro amarelo. Igual do meu amor. Minha coleção de carrinho, ó. Esse aqui foi o filho do Lino que me deu. Ô, Jenny, como é que é o nome do menininho lá? É teu Luan e teu... Luan e... O pequenininho, Jenny. Luquinha. Luquinha. Esse foi o Luquinha que me deu. O filho do Lino. Nós reformou. O azul. Lindo, maravilhoso. Foi meu amor. Entendi, Jenny. Meu amorzinho deu o azulzinho. Um colega deu esse aqui, ó. Lindo. Ele abre a porta por cima. E meu amorzinho deu o vermelho também. Comprou hoje. É novinho. Esse é a Mariana, minha netinha, que me deu esse. Enfim, meus amores. Tantas coisas que a gente ganha dos outros. Esse aqui foi o Láus que deu junto com... Com o imã de geladeira. Lá de onde Jesus ressuscitou. De Israel. Ela foi e me andou. Esse aqui foi meu sobrinho Rodolfo. Meu primo, quer dizer. Ele é bonina. A gente fica... Confunde, né? Mas é meu primo. Ele não é sobrinho. Mas eu considero ele sobrinho meu. Eu não sei porquê. Esse aqui eu ganhei também. Esse passarinho. Esse aqui eu ganhei de uma senhora que eu pintei a casa dela. Né? Essa maltoquinha aqui eu acho que... Não sei não, meus amores. Deve ser as crianças que me deu. Esse eu trouxe da praia. Da praia. Da praia. Esse aqui eu fazia quando eu fazia mofada pra Elayne. Enfim. Essa é a minha vela de aniversário. Eu já usei ela duas vezes. Eu gosto tanto, meus amores. Olha que vela de aniversário mais linda. Eu acendo bem aqui, ó. Esse aqui é a coisa da praia. Enfim, meus amores. Tem tanta novidade. Esse chaveiro também eu ganhei, ó. Tudo que nós gostamos, ó. Goloseima que não pode estar comendo direto, mas é gostoso. Coxinha e massinha. A Jamie deu dela pra mim. Eu peguei dela e guardei aqui, ó. Eu gosto das coisinhas pequenas, meus amores. Seu... Olha, carrinho assim, ó. Quando eu ganho eu fico tão feliz, meus amores. Parece que eu tô dentro do carro dirigindo. Ó. O amarelo. Ficou lindo, hein? E essa partilheirinha aqui foi meu amorzinho que fez pra mim. Eu pedi pra ele fazer. Ele fez. Olha que bonitinha que ficou. Olha, ele parafusou. Essas madeirinhas que sobram lá dos armários, sabe? Que quando vai aos armários, isso aqui é pra ter encaixe nas caixas, sabe? É só pra fechar a caixa e ficar encaixadinho. Aí vem essa madeirinha, olha. Aí fez isso aí. Ficou bonito, né, meus amores? Não só isso aí, mas um armário de cozinha também. Aí, meus amores. Aí, meus amores. Esse armário de cozinha, ó. Aí, ó. Tem até a portinha. Fez certinho, ó. As latinhas. Então, que bonito, né, gente? Tô de armário novo agora. Olha aí. Pendurou esse aqui também, ó. Que eu tinha feito um suporte pra colocar as colher de pau, de prástico, concha. Coisas grandes. Que tem buraquinho assim. Igual esse aqui, ó. Ó. Aí encaixa aqui. Um buraco aqui. Aí. Aí. No dia seguinte... Tô lavando aqui. O tanque. Tô pensando aqui, né. Quando eu cheguei no meu namorado, tava uma bagunça, meu amor do céu. Eu fico com tanta vergonha de bagunça. A Jane nem liga, mas eu fico com vergonha. Lavando os tanques. Lavando a bacia, as coisas que tavam aqui. Lavando o balde também. Deixar o tanque no jeito que eu vou dar um banho no meu cachorrinho mais tarde. Fazer bastante calor, sabe? Esse aqui não sai, não. Aí eu tô limpando, meus amores. E o gato tá aqui querendo uma água. Quer água, meu amor? Deixa eu ligar pra você. Aí, ó. Bebe. Limpando os tanques. Pensando. Aí nós chegou, meus amores. Esse tanque tava pura terra, meus amores. Pura terra. Esse balde pura terra também. Porque ficou por lá de fora. E foi enchendo de terra. E choveu e molhou dentro. Aí eu tô dando uma organizada. E o gatinho tá ali. Aqui é onde a gente lava roupas, né? É roupas, não. Pano de chão, né? E dá banho no cachorrinho. Nessa máquina aqui é que eu lavo a roupa. Ela lava e centrifuga, né? Aí eu já tiro daqui direto pro varal. Ali eu só uso mais pra lavar pano de chão. Tapete. Bom, o balde ficou melhor do que tava. Bacia também. Tá tudo certo. O gatinho tá tomando água. O nenhinha e a mãe. Tá tomando água, meu filho? Aí gotou. Ele tá doentinho, gente. Tem que levar no veterinário. O olhinho dele parece que tá com... Com alguma dificuldade de enxergar. Também terminando de lavar a louça. Pensando aqui, né? A gente pode ser pobre, gente. Não ter luxo de riquezas. Mas se a gente for limpinho, já tá bom. Tudo que a gente ter, por mais simples que for, que seja limpinho. E eu penso dessa forma, gente. Tudo limpinho. Vou preparar um café, meus amores. Tô já esquentando água pra preparar um café. Vou fazer um café. Eu limpei o fogão ontem. Tá limpinho também. Graças a Deus. Vou colocar isso aí na parede. Vou trocar essa toalha aqui. Tem que tirar. Dar uma organizadinha aqui ainda. Olha. Meu armário novo. Olha. Falta aí cheio de coisa, hein? Terrumar umas coisinhas pequenininhas pra pôr aí dentro. Ficou lindo, né, meus amores? Uma curtida aí, quem gostou dessa lindeza aí. Eu pedi pra ele fazer. Trouxe as tabinhas. Fazendo um cafezinho, meus amores. Um cafezinho bem gostoso pra nós. Observando a natureza. Lá fora. Que bonito, né, Rami? Pensando, meus amores, dando uma limpada aqui também. A gente buscou água lá no posto, meus amores. Vou pôr esse copo aqui pra tampar. Tem uma bombinha que a gente comprou lá. Esqueci na casa dele. Ele comprou pra mim. Uma bombinha que põe aqui. Que aperta e a água sai. Aí ficou lá. Ah, ele falou que talvez vai mandar pelo correio. Vamos ver, né? Tô agilizando devagarzinho as coisas. Organizando. Porque eu cheguei e não tem muito. Vamos ver, tem dois dias, né? Mas aí tava carpi no quintal. Organizando as coisas. Meu namorado ajudou o carpi. Vamos lá limpar daqui, meus amores, ó. No banheiro. E esperar secar, apanhar os tapetes e descansar um pouco, meus amores. Então, ainda tô cansada da viagem ainda. O negócio não foca. Tinha lugar, tá tudo certo. Agora vou assistir meu filme. Bora assistir um filme legal, meus amores. Um filme legal, hein? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto